Oi, sou Márcio Nery e neste vídeo eu quero falar sobre como elaborar o termo de referência para captação destinada a equipamento. Na captação de recurso destinado a equipamento, o termo de referência é a peça de planejamento usada e deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo. Diante do orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região, a definição dos métodos e os prazos de execução. Bem, se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então vamos lá. Quando eu penso em captar recurso para a aquisição de um equipamento, eu tenho que entender que, óbvio, que se eu estou querendo fazer isso é porque existe uma necessidade, surgiu uma necessidade, há uma demanda para aquilo. Por exemplo, eu quero captar um recurso para adquirir um caminhão caçamba, um caminhão caçamba que vai me servir na minha manutenção, nas obras, se eu sou uma prefeitura ou uma secretaria municipal de obras, eu preciso desse caminhão para minhas atividades, para que eu possa exercer minhas atividades da melhor forma possível. Atividades que são serviços prestados à comunidade, à população. Só que não basta apenas eu entender que eu preciso daquele caminhão, eu, a minha secretaria ou a minha prefeitura ser disponibilizado um recurso para que eu cadastre o pedido daquele caminhão, um recurso que pode ser de origem de emenda ou extraemenda, mas eu tenho que colocar no papel por que que eu preciso daquele caminhão. E esse colocar no papel, eu tenho que escrever o termo de referência. E em muitos casos também, conforme a portaria 424, eu vou precisar também apresentar o plano de sustentabilidade. E diversas outras declarações e diversas outras certidões. Quem pode captar um recurso para equipamento? Somente as prefeituras e secretarias, empresas públicas e consórcios públicos, o governo do estado, as secretarias estaduais, também uma ONG. Uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, ela pode captar um recurso para equipamento, com toda certeza. Então, eu preciso, dependendo da modalidade de captação, dependendo da origem do recurso, dependendo do tipo de instrumento que eu estarei ali pleiteando, que seja assinado, porque existem, por exemplo, na transferência voluntária, existem sete tipos de instrumentos, aos quais eu posso pleitear para que eu possa haver uma transferência de recursos, para que eu possa fazer aquisição de equipamento. Seria o convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de colaboração, termo de compromisso, termo de fomento e termo de parceria. Então, esses são os instrumentos. E quais são as categorias que eu consigo a transferência de um recurso? Só existem três categorias. Ou o recurso virá para obra, obras e serviços de engenharia, mas é obra. Ou o recurso vem para equipamento, ou o recurso vem para o custeio, o custeio das atividades. Mas, afinal de contas, o que é um equipamento? Eu acabei de dar um exemplo de um caminhão. Um caminhão caçamba, um caminhão basculante, um caminhão de carroceria de madeira, é um equipamento, considerado um equipamento, ele está enquadrado na categoria equipamento. O que pode ser um equipamento? Um equipamento pode ser um equipamento eletrônico. O equipamento, na categoria equipamento, também temos os veículos. Veículos que podem ser também máquinas, como máquinas agrícolas, um trator, uma colheitadeira. Pode ser também, por exemplo, uma casa de farinha, está considerado na categoria equipamento, uma casa de farinha. Um kit de energia solar é considerado um equipamento também. Então, são diversos itens, como também materiais permanentes, que são todos aqueles materiais que têm durabilidade acima de dois anos. Estão também enquadrados na categoria equipamento. Então, por exemplo, eu quero captar um recurso que eu preciso instalar kits de energia solar nas comunidades da zona rural. São pessoas que vivem em comunidades isoladas, casas que são equidistantes, ou seja, que têm uma certa distância que não possibilitaria uma implantação de uma rede. Porque se eu pensar em uma usina, eu tenho que pensar em uma rede para distribuir a energia gerada pela usina. No caso, a usina solar, uma usina hidrelétrica, uma usina eólica, ou até uma usina mista. Uma parte dela, a geração de energia, vem do sol e a outra parte de energia vem, por exemplo, das águas dos rios, solar e hidrelétrica. Eu posso fazer isso também. Só que quando eu penso na solução de usina, eu tenho que pensar na minha rede de distribuição. E eu vou ter que distribuir isso entre as residências. E nós sabemos que, em muitos casos, a realidade da zona rural são casas que são muito distantes umas das outras. Então, só o recurso que vai ser gasto com a rede de transmissão fica muito alto. Então, o que eu posso fazer, pensar em uma solução alternativa, continuando ainda na categoria equipamento? Porque se for usina solar, eu saio da categoria equipamento e entro na categoria obra. O exemplo que eu estava dando. Então, qual seria a solução para que eu possa contribuir para uma melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que moram no interior, que não tem energia elétrica em casa e tem muitas situações assim ainda? Eu poderia adquirir um recurso através da categoria equipamento, que seria um kit de energia solar. Esse kit seria composto por placas, os conectores, fiação, tomada, interruptor, lâmpada e etc. Um kit básico, como por exemplo, eu posso atender, eu adotaria que uma residência comum tem dois quartos, dois quartos, seriam dois ambientes, uma sala, uma cozinha e um banheiro, um ponto de luz na frente e um ponto de luz atrás. Adotando-se esse padrão de imóvel, de residência, eu consigo fazer uns cálculos médios para estimar aproximadamente qual seria a extensão que a minha fiação teria que ter para atender esses ambientes. E aí eu montaria um kit que as placas iriam durante o dia alimentar e tornar essas lâmpadas acessíveis, que elas poderiam ser ligadas. Teriam tomadas também que eu poderia utilizar ali para alguns eletrodomésticos, poderia carregar um celular, eu poderia utilizar a tomada, por exemplo, para carregar um receptor de antena digital ou até de telefonia rural, eu estou falando da zona rural, eu poderia também adaptar para poder pelo menos fazer a ligação de uma bomba, uma bomba d'água. Olha só, isso tudo em um kit. Mas tudo bem, qual é a empresa que fabrica esse kit? Talvez não tenha nenhuma empresa que fabrica esse kit. Então eu vou ter que fazer uma especificação de um kit que não é feito por uma única empresa. Mas então nesse caso, uma empresa que vai apresentar como uma fornecedora, ela vai montar esse kit e na minha captação, que eu estou me referindo aqui nesse exemplo, eu posso colocar na minha especificação, no meu termo de referência, no meu plano de sustentabilidade, que essa empresa vai fornecer esse kit e vai instalar. E tudo eu continuo indo na categoria equipamento. E nós vamos ver mais adiante no vídeo como que a gente faz isso e quais são os detalhes para que isso aconteça. Como que se constrói um termo de referência? Então qual é a importância de eu entender o que eu estou captando para que eu possa elaborar um bom termo de referência passível de aprovação pelo Ministério? Afinal de contas, os analistas dos Ministérios é que analisam e verificam se há ou não, se é ou não possível de aprovação aquela proposta que foi apresentada. E em muitos casos elas são rejeitadas, são canceladas, são reprovadas e etc. Então, nessa própria postagem desse vídeo, no post desse vídeo, eu vou estar ali apresentando uma lista de alguns possíveis equipamentos, de alguns possíveis tipos de captação que a sua entidade, seja pública ou privada, poderia estar pleiteando. Se nós formos falar, se eu for falar aqui sobre tudo que é possível, vai ser uma live infinita, porque as possibilidades são as mais variadas. É como eu disse, independente do bem que você, do equipamento, do veículo, da máquina que você quer adquirir, independente dele, eu tenho que comprovar o benefício de interesse público que ele traz. Mas, afinal de contas, nós estamos falando de captação de recursos, de recurso público, né? Recurso federal é recurso público dos nossos impostos. Então, vamos lá. Na aquisição de um material permanente, de uma máquina, de um equipamento, uma viatura, as especificações técnicas devem observar o quesito custo, em conformidade com pesquisa de preço de mercado, devendo ainda considerar o detalhamento técnico do bem a ser adquirido. Então, eu vou usar, adotar como exemplo aqui o kit de energia solar. Para residências, pode ser até urbanas quanto rurais. Urbanas, óbvio, que em famílias de baixa renda. Então, nesse caso, eu vou ter que especificar esse kit. Cada item que compõe esse kit, eu vou ter que detalhar, descrever minuciosamente, para que eu possa ter condições de, na hora que eu for executar, porque para executar, qual é o primeiro passo na execução? É fazer o processo de execução, o processo licitatório, abrir um certame. E as empresas vão participar da licitação. E elas vão participar ofertando preços em cima de quê? De um orçamento e de uma especificação. Eu detalhei ali os itens como eu quero. Eu quero um cabo anti-chama, um fio elétrico anti-chama, que suporte tal temperatura, que suporte ser dobrado em tal raio de curvatura. E por aí vai. Então, eu preciso também fazer uma pesquisa de mercado, de preço de mercado. Já existem portais, inclusive a legislação, ela sugere, ela encaminha esses portais. Portais, portais de compras públicas, portais de licitações, privados e públicos, onde ali eu consigo até fazer a cotação de vários valores. Quase tudo hoje em dia que se compra, já estão expostos nos portais dos preços. E eu posso até apresentar esses valores, até para que eu tenha uma celeridade na aprovação da minha proposta. Ou eu mesmo posso fazer a cotação da minha região. Por exemplo, às vezes, em muitos casos, um projeto, eu quero, por exemplo, um projeto de aquisição do kit solar, que eu dei o exemplo. Mas na minha cidade não tem nenhuma empresa que venda esse kit solar. Esse kit solar vai ter que vir de fora. Alguém vai ter que fornecer. Vai ter que fazer o fornecimento e instalação de fora. Então, pode ser uma empresa de fora que faça isso, ou pode ser uma empresa habilitada a fazer isso, que existe na sua cidade. Só que, em muitos casos, essa empresa habilitada, ela não tem um comércio. Então, como é que você sabe que existe uma empresa habilitada se, em muitos casos, essas empresas não têm um comércio? Elas são empresas que executam projetos, que participam de licitações, mas elas não têm um comércio onde você possa chegar no balcão e perguntar preços. Então, todos esses detalhes, nós temos que estar atentos. E, inclusive, eles são exigidos pelos próprios ministérios na hora da análise das propostas. Então, continuando, né? Eu tenho que fazer todo o detalhamento técnico do bem a ser adquirido, inclusive inserindo ali prospectos, uma imagem, um catálogo. Em muitos casos, eu vou inserir até o projeto, porque o bem, ele tem um projeto de construção, e etc. As especificações técnicas devem detalhar o material com precisão, não podendo existir dúvidas quanto a modelo, capacidade, tipo, potência, ou outro qualquer item que faculte a aquisição do material, da aquisição de material, adverso ao item pretendido originalmente. Então, eu quero adquirir um kit de energia que a placa é feita de um material XYZ, e eu tenho que detalhar esse material. Por quê? Eu vou ter que justificar. Porque este material aqui, para a minha região, ele é mais propício. Este material, ele requer uma manutenção menor. Eu não preciso fazer tanta limpeza das placas, porque as placas têm que ser limpas. E elas vão ser entregues na zona rural, por exemplo. E quem é que vai fazer a manutenção das placas na zona rural depois de entregues? Os próprios moradores. E eu vou ter que ensinar eles. Então, no momento que eu vou fazer a cotação disso aqui, eu tenho que colocar lá o fornecimento, instalação, e posso colocar até que seja feito um treinamento, para as pessoas aprenderem como que elas fazem o manuseio dessas placas, como que elas podem fazer a troca de algum item que possa vir a falhar. Tudo isso eu tenho que prever, no meu termo de referência, tudo isso eu tenho que prever na minha captação, independente do bem, do equipamento, do veículo que eu pretendo adquirir. Então, o que seriam as especificações técnicas do equipamento? As especificações técnicas estabelecem as condições gerais para a aquisição do equipamento, devendo conter os dados técnicos necessários e suficientes para a correta aquisição. Inclusive, caso necessário, as demais características particulares. Então, eu tenho que descrever minuciosamente todo o equipamento. Vamos ver aqui um exemplo de uma especificação técnica. Por exemplo, como é que se especifica um trator? Se ele é de pneu ou de esteira? Se ele é do tipo cabine? Se ele é cabine ou sem ser cabine? Se ele é cabine e ele tem ar-condicionado? Qual é a tração dele? Qual é a tração? Ele é 4x4? Ele é 4x2? Qual a potência dele em cavalos? Potência real? Potência líquida? Qual a potência mínima exigida? Número de cilindros? Quantos cilindros ele tem? Qual é o câmbio dele? É automático? É manual? Ele é diesel? Ele é diesel S10? Qual é o tipo de diesel? Uma pá carregadeira, por exemplo. Qual a potência? O peso operacional dela? Qual o peso da pá? Qual a capacidade da caçamba dessa pá? Qual é o tipo de cabine? Uma roçadeira, para fazer roçar uma grama ali, um matagal, né? O número de facas que tem nessa roçadeira. Ela é lâmina ou ela é de fio? Um fio de nylon? Qual é a largura de corte dela? Qual é o peso dela? Qual a potência dessa roçadeira? Qual é a autonomia dela? Ela é elétrica ou a combustão? Isso é especificar um item. A grade niveladora. Quantos números de disco tem uma grade? Essa grade teria quantos números de disco? Qual a largura de trabalho dessa grade? Qual o espaçamento? Qual é o peso aproximado dessa grade? Se eu vou apenas adquirir a grade, eu tenho que ter um trator para puxar essa grade. Então, pelo peso da grade, eu consigo saber se o trator que eu tenho já consegue fazer o arrasto dessa grade ou não. Tenho que pensar em tudo isso. A moto niveladora. Qual é a potência líquida? O peso bruto? Largura da lâmina? Profundidade? A máxima de corte? Especificar item é isso. Eu vou colocar os detalhes desse item. Óbvio que eu tenho que tomar um cuidado aqui. Qual o cuidado? Quando eu vou especificar um item, eu não posso colocar marca, eu não posso colocar certas características que vão direcionar a um determinado fabricante. Eu não posso. Mas se eu tenho, por exemplo, três fabricantes, que eles sejam fabricantes de retroescavadeira, por exemplo, e na hora que eu vou especificar, eu coloco peso operacional, potência, profundidade de escavação e tipo de cabine, talvez, somente nessa especificação mínima que eu acabei de relatar, eu já consiga ali excluir um desses fabricantes da retroescavadeira. Não que eu não queira que os três estejam disponíveis a concorrer a essa licitação mais à frente. Porque até então eu estou falando de projeto aqui. Mais à frente eu vou falar um pouquinho como é que é a parte de execução de captação de recursos para equipamento. Então eu estou falando de projeto. Então no projeto, eu tenho que pensar da melhor forma possível. Por exemplo, se é uma retroescavadeira e eu tenho um caminhão já que transporta máquinas pesadas, eu tenho que saber se o meu caminhão que transporta máquinas pesadas até que peso ele transporta, até que largura. Então essa retro, ela conseguiria se encaixar nesse caminhão para que eu possa fazer o transporte, por exemplo, rodoviário, porque a retroescavadeira eu não posso sair com ela na rodovia andando. Eu tenho que colocá-la em cima de um caminhão para fazer o transporte dela. Então tudo isso eu tenho que pensar. Então dependendo do fabricante, talvez tenha um deles aqui que o tamanho da retro seja incompatível com o meu caminhão de transporte de máquinas. Então eu tenho que pensar nisso aí, porque se eu adquirir uma retro que é incompatível, como é que eu vou transportar ela? É um exemplo. Se de três fabricantes de retro, apenas um faz com cabine fechada e eu quero que ela tenha a cabine fechada, eu vou ter que colocar a cabine fechada. e eu vou excluir, infelizmente, os outros dois fabricantes. É um outro exemplo. Então existem diversas formas de eu direcionar não a uma determinada marca, mas eu tenho que direcionar a uma determinada especificação de um item que realmente vai atender as minhas necessidades. E dependendo do ministério, dependendo da análise, eu vou até ter que justificar o porquê disso. Por exemplo, digamos que eu vá adquirir uma caminhonete, uma picape, e aí eu coloco lá, eu quero que ela seja a tração 4x4, eu quero que ela seja a diesel, eu quero que ela tenha vidro elétrico e transmissão automática. Mas aí o analista pode perguntar por que vidro elétrico? Se eu posso economizar com vidro elétrico e me mando um vidro manual. Por que transmissão automática? Se pode ser transmissão manual. Então as duas coisas podem acontecer. Os dois tipos de captação eu já fiz, já participei disso de projetos assim e os dois aconteceram. Mas nos dois, em muitos casos, eu tive que justificar o porquê disso ou o porquê daquilo. E se um veículo for um veículo administrativo? Um veículo sedã para atender as necessidades, por exemplo, das secretarias. Atender a necessidade do gabinete do prefeito, por exemplo. E esse veículo que vai atender a necessidade do gabinete do prefeito, eu preciso que ele seja blindado. Como muitos casos acontecem isso. E esse tipo de captação existe. Então eu tenho que explicar o porquê que eu quero um veículo blindado. Maior segurança, porquê que eu quero um determinado veículo sedã e não um outro? Porque o que eu quero, ele tem oito airbags e o outro só tem seis. Todas as outras características são iguais. A única diferença está no airbag e dois airbags a mais é uma diferença enorme na questão da segurança, né? Se houver uma colisão. então tudo isso eu tenho que pensar na hora de especificar o meu item. Seja um veículo, seja uma máquina, seja um equipamento ou um material permanente. Por exemplo, digamos que seja um mobiliário. E mobiliário se encaixa na categoria de equipamento na hora da captação. Então eu quero adquirir um mobiliário. Eu quero mobiliar aqui toda essa secretaria, essa prefeitura ou essa ONG para uma determinada atividade. Então eu tenho que comprar mesa, armários, armário alto, armário baixo, mesa retangular, mesa redonda, mesa para reunião, cadeira giratória, cadeira de braço, cadeira executiva, cadeira presidente. Então eu tenho que detalhar tudo. Qual é o material? O material é couro? É material sintético? É tecido? Qual a altura da cadeira? Quantas irregulares ela tem? Como eu estava falando da caminhonete, por exemplo. Na questão da caminhonete, existem vários fabricantes de caminhonete de picape. Então, mas só que talvez na minha cidade só tenha uma concessionária. E aí a concessionária do tipo 1, da picape tipo 1. E na hora da licitação aparecem as concessionárias da picape tipo 1, 2, 3, 4, 5. Só que somente a tipo 1 tem fabricantes, aliás. E somente a tipo 1 tem concessionária na minha cidade. E aí depois, quando eu precisar fazer a manutenção desse veículo, eu vou ter que viajar quantos quilômetros para fazer a manutenção? Porque eu não tenho concessionária na minha cidade. Então também isso aí eu posso colocar na minha especificação. Eu quero que quem me entregar esse bem, ele me dê também a garantia da manutenção, que vai ter peças. Porque se houver um problema no veículo e ele quebrar e eu não tiver mais peças disso. Então eu posso fazer todas essas exigências, porque afinal de contas nós estamos falando de recurso público. Eu tenho que tratar o recurso público da melhor forma possível. E tudo isso, desde que eu não ultrapasse certos limites, eles podem ser atendidos a esses pedidos. Eu quero que quem me forneça essa caminhonete consiga me dar manutenção na minha cidade. Ou seja, só quem tem concessionária na sua cidade vai conseguir fazer isso. É importante isso? Claro que é. Porque todas as caminhonetes que eu vou adquirir para a prefeitura, para a secretaria ou para uma ONG, por exemplo, que também pode, ela vai ter que ter uma manutenção. Vai chegar um determinado momento que ela precisa de manutenção. Ela vai ter que ter uma garantia e etc. Então voltando ao estudo, após a especificação, após fazer todo esse detalhamento, pensando em todas as questões, pensando em como não ultrapassar os limites impostos pela 866, porque eu tenho que dar condições para todos, mas também eu tenho que pensar no que é melhor para mim. E eu vou demonstrar isso através do termo de referência e do plano de sustentabilidade. Qual o melhor equipamento para a minha administração? Qual o melhor equipamento para a minha ONG que vai me atender nas minhas reais necessidades e também que eu possa ter com ele a garantia da manutenção, a garantia que se houver problema eu posso ter peças sobressalentes, que eu possa fazer uma troca imediata, resolver isso de forma rápida, que o bem não fique parado porque vai ser um problema, porque afinal de contas ele foi adquirido para fazer parte de uma prestação de um determinado serviço. Tudo isso é importante. E aí depois disso eu faço a minha pesquisa de preços. Tenho uma especificação, mas na verdade eu fiz minha pesquisa de preço e baseada nela eu consigo elaborar a minha especificação. Então eu tenho que ter a minha pesquisa de preço. E a pesquisa de preço ela tem que ser efetuada no mercado local, mercado regional, mas já existem documentos como por exemplo instrumentos legais como por exemplo a Instrução Normativa número 3 de 2017 que ela diz o que? que existe já um banco de dados nacional, que existe uma plataforma do governo federal, do governo estadual onde eu posso fazer pesquisa de preço dos mais diversos itens. Quase tudo já estão, quase todos os tipos de itens, de equipamentos, veículos, maquinários, materiais permanentes, etc. já estão nos portais, já foram, um dia já foram licitados, já foram cotados e eu tenho referência de valores lá. Então eu devo utilizar os portais, a não ser o que eu queira eu não encontre lá. Aí tudo bem, inclusive para a minha região. Então como regra geral, a pesquisa de preço de cada item a ser adquirido tem que ser feita no mínimo três cotações. E neste momento é importante frisar que tipo de cotação. Eu ainda estou falando de projeto. Quando eu falo de termos de referência e planos de sustentabilidade, eu ainda estou falando de projeto. Então seria cotação para projeto. Esse momento agora aqui é muito importante porque muitas pessoas confundem isso. Quando eu estou elaborando um projeto, como nesse caso de aquisição de equipamento, veículo, maquinário, etc. Uma captação na modalidade de equipamento, que inclui tudo isso na categoria equipamento, vai ser preciso que eu apresente três cotações ou que eu as encontre nos bancos de dados do governo federal. que já existem nos bancos de dados. Como, por exemplo, nós temos o painel de preços, paineldepreços.planejamento.gov.br. É um exemplo disso. Então, neste caso, para este caso, se já tem a cotação no painel de preços, eu já não preciso mais fazer as três cotações. Mas se o meu item eu não conseguir achar lá e nenhum outro portal público que ofereça, forneça esses valores de outras licitações, valores que já estão lá cadastrados, eu não encontro encanto nenhum, eu vou ter que fazer três cotações. E são três cotações para projeto. Ou seja, digamos que durante o meu projeto de aquisição do kit solar, eu fiz três cotações com empresas na minha região. Empresas, no caso de engenharia, que nem tinham comércio para vender, para oferecer isso. Até porque seria muito difícil achar o kit solar da forma como eu queria, inclusive o produto especificado como eu queria, porque ele estaria ali atendendo ao meu projeto que eu falei, de uma residência padrão com X ambientes, etc. Com fiação, tomara, interruptores e tudo mais, que nem eu falei no início do vídeo. Então, eu fiz três cotações com essas empresas. A empresa número um disse que o kit, ela conseguiria fornecer e instalar e dar um treinamento a quem iria estar recebendo ali o bem, o beneficiário, dar um treinamento, tudo isso, o kit, por R$10 mil. A empresa número dois, R$15 mil. A empresa número três, R$20 mil. Essa foi a minha cotação para o projeto. Apresentei a cotação, apresentei o termo de referência, o plano de sustentabilidade, apresentei toda a documentação, as certidões, tudo da minha entidade também, se ela é pública ou privada, e aprovei. Aprovado, assinei o meu instrumento, seja um convênio, um contrato de repasse, um termo de parceria, e etc. Assinei o meu instrumento. Qual é o próximo passo agora aqui? Assinar o instrumento. Eu vou iniciar o processo de execução. Eu tenho que licitar. Licitei. Eu tenho que apresentar a licitação ao concedente, ao ministério, ou se for um contrato de repasse, a Carta Econômica. Apresentei a licitação homologada, finalizada. Aí, o concedente, ou se for um contrato de repasse, a Carta Econômica, vai fazer análise. Analisou, aprovou a licitação, agora, eu vou aguardar o recurso cair na conta, ser feito o desembolso do recurso. Qual conta? Na conta do convênio, não na conta da minha entidade. Vai ser criada uma conta para isso aí. Geralmente, ou é Banco do Brasil ou é Caixa Econômica. O recurso cair na conta, e digamos que eu tenha dito que eu vou ofertar uma conta partida, que vai ter um valor pago por mim, hoje, pela legislação atual, municípios, por exemplo, abaixo de 50 mil habitantes, são obrigados a ofertarem, dependendo da captação, sim, ou dependendo, às vezes, nem precisa de conta partida, mas dependendo da captação, eles têm que entrar com uma conta partida de no mínimo 0,1% e no máximo 4%, pela legislação atual, isso aí, todos os anos é publicado na LDO, e as entidades privadas sempre educativas, as ONGs, não precisam de conta partida. Então, digamos que foi uma prefeitura, teve conta partida, caiu o desembolso do recurso na conta, foi feito o desembolso, eu tenho que fazer o depósito da conta partida. Depois que eu deposito a conta partida, o que eu faço nessa hora que é um bem? eu já posso fazer a assinatura da minha ordem de entrega. Já o fornecedor que foi vitorioso na licitação, eu faço, entrego a ele o meu pedido de entrega do bem. Só que o fornecedor que foi vitorioso, no projeto, ele apresentou que foi o fornecedor número 1, ele apresentou que o valor é 10 mil, o número 2,15 e o número 3,20. Para o projeto, qual é o valor que fica então? Que foi apresentado pelo kit? 15 mil, que é o valor mediano. Na licitação, o fornecedor número 1 que tinha dado um valor de projeto de 10 mil, apareceu com um valor de 15 mil na licitação. E os outros dois nem apareceram, apareceram outras empresas com valores maiores. E o cara que era o fornecedor número 1 que tinha apresentado um valor de 10 mil no projeto, foi vitorioso na licitação com um valor de 15 mil. Mas como é que isso é possível, Márcio? Porque cotação para projeto é uma coisa, é uma cotação para projeto. Quando eu faço uma cotação para projeto, não necessariamente eu queira dizer que eu vou fornecer por aquele valor de fato, eu forneço naquele momento e o projeto ele demora até chegar à fase de compra. Então, naquele dia, naquele momento, aquele era o meu valor. Então, com toda certeza eu forneço, estou ofertando aqui a cotação porque realmente eu forneço esse item. Hoje o valor dele é esse. Na licitação o valor pode ser a maior ou a menor. Então, eu não preciso ficar amarrado porque eu ficar preso a isso porque eu ofertei uma cotação tal, mas a cotação é para projeto. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu sou um captador de recursos, já trabalho com isso há muito tempo, qual é uma das grandes dificuldades que se encontra na hora de captar um recurso para equipamento? É conseguir as cotações porque a maioria das empresas não tem interesse em fornecer as cotações. não tem. Eles alegam que não são vitoriosos na licitação, mas não tem como eu assegurar eles que eles seriam vitoriosos, até porque eu não posso fazer isso, isso é ilegal, é contra a lei. eles alegam que não tem vantagem nenhuma oferecer a cotação e você tem a maior dificuldade. Por isso que os bancos de dados, de valores, de equipamentos, os portais que existem, como eu já falei, são extremamente importantes para que você não fique refém disso. Só que se uma empresa pensar um pouquinho melhor, agora vamos fazer uma análise aqui do ponto de vista da empresa, ela não oferta a cotação, a prefeitura pega o valor de um banco de dados nacional e na hora da licitação o valor, quando é publicado, a empresa acaba que vai participar da licitação e quando ela vai participar ela vê um valor abaixo e reclama. O licitante reclama, claro que reclama. Por que ele não contribuiu participando no momento da elaboração do projeto, ofertando ali a cotação, uma cotação real conforme a época que foi feita. e também tem uma outra coisa que eu acabei esquecendo aqui de falar. No momento da licitação, antes de abrir a licitação seria interessante fazer uma nova cotação para saber se o projeto é execuível ainda, continua execuível. Isso é interessante. E digamos que abriu o processo estatório e não obteve êxito, não apareceu ninguém, ou seja, nenhuma empresa apareceu porque o valor já estava muito aquém do que o valor real, o valor do bem já subiu muito, então já não se executava com aquele valor, abriu uma vez, duas vezes, três vezes, já tem aí uma justificativa para apresentar ao Ministério um pedido de aumento do valor do bem. Mas aí nós temos um problema. Eu vou ter que fazer um ajuste para o trabalho, eu vou ter que fazer um aditivo de valor ali. E quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou ter que aumentar o valor do recurso captado e só se aumenta o valor do recurso captado na conta partida, porque o valor do Ministério não se aumenta mais, não se mexe mais. Então, eu tenho que pensar ali, se eu sou um ente público, por exemplo, se realmente eu aumentar aquele valor seria interessante, necessário, importante, eu pagar aquele valor a mais, porque o bem eu não consigo mais comprar por aquele valor da época do projeto. agora a caminhonete, o kit de energia solar, por exemplo, já está bem mais caro. Ou eu aumento o valor da conta partida, ou digamos que no caso dos kits, eu posso diminuir a quantidade para atender ao novo valor real. Então, eu vou diminuindo a quantidade dos kits. Uma coisa ou outra, sabendo, lembrando que tudo que vai sobrar ali é saldo remanescente, o saldo remanescente ele é devolvido, ele não pode ser utilizado, ele é devolvido de forma proporcional. Então, se teve contrapartida é o proporcional à contrapartida que eu depositei. E se não teve, ele é devolvido inteiramente ao Ministério. Então, o que é saldo concedente? É aquele saldo da licitação, porque, afinal de contas, toda licitação ela sempre fecha no valor menor do que o valor assinado no convênio, ou seja, o valor contratado da licitação é sempre menor. Então, vai ter uma sobra ali, às vezes de reais, às vezes de mil reais, de milhares, de centenas de reais. E também, todo recurso público, ele tem por obrigação ser aplicado. Então, ele tem um rendimento. Então, o que sobrou, o saldo, e o rendimento, é o meu saldo remanescente e eu tenho que devolvê-lo. Se teve contrapartida, é feito de forma proporcional, até porque a contrapartida foi depositada e teve rendimento também. só que o rendimento proporcional é o valor dela. Como eu falei, municípios até 50 mil habitantes, a contrapartida é 0%, então é muito pouca, é muito ínfima. O valor é muito pequeno. Um milhão de reais, uma contrapartida de 0,1% e um milhão de reais, seria a contrapartida de mil reais, por exemplo. Então, continuando, eu tenho que fazer as cotações. Essas cotações, elas têm que ser feitas como? Existe cotação de mercado e existe coleta de preço. Coleta de preços e cotação de mercado. Então, a coleta é no papel atibrado da minha entidade. Eu vou lá fazer uma coleta de preço. O papel atibrado, o cara escreve a mão lá, o fornecedor escreve a mão, carimba com carimba CNPJ e põe a data e etc. Então, escreve tudo que está lá no meu formulário de coleta. E existe a cotação de preço, que o cara me oferta o valor do bem no papel atibrado dele. Eu posso pegar isso da internet e etc e tal. Mas tem que estar tudo muito bem identificado. Se for uma cotação, tem que ter o time da empresa, tem que constar lá o endereço, telefone, CNPJ, todos os dados bem explícitos. Quem é o contato, quem é a pessoa que está me fornecendo aquele valor e etc e tal. Isso é importante, isso é fundamental, porque isso vai ser analisado com o máximo rigor do critério pelo ministério que estará talvez aprovando a proposta para que possa ser liberado o recurso mais adiante. Então, pode ser que eu ache apenas três empresas ou menos de três empresas, apenas duas empresas que me forneçam determinado item? Pode ser. Isso pode acontecer. Pode ser que somente exista uma empresa que entregue aquele produto, aquele equipamento. Só tem uma empresa que faça aquilo. Isso acontece. então existem casos também excepcionais que eu não vou ter como apresentar três cotações porque só tem uma empresa que fabrica aquele equipamento. E aí, neste caso, eu tenho que apresentar um justificativo disso aí. Então, vai anexado junto a um justificativo. Eu tenho que assinar uma declaração. O que tem que constar essa declaração? Tem que constar que os preços obtidos na pesquisa de preços estão em conformidade com aqueles praticados no mercado, que, embasados nas explicações técnicas adotadas, estando assinado pelo responsável técnico que efetua a referência da pesquisa. Ou seja, a declaração que eu vou estar confirmando qual foi o servidor público, qual foi o funcionário da ONG que fez aquela pesquisa. Até porque a pesquisa de preço já tem a identificação de quem é da empresa, do fornecedor que está alimentando entregando aquelas informações, entregando aquelas informações, entregando aquela cotação. Então, eu usei como exemplo, eu falei do kit de energia solar, por exemplo, que eu não consigo achar ele no mercado pronto como eu quero. Então, eu não vou ter um único fornecedor. O kit, ele vai ser montado composto por vários produtos. Então, quem, nesse caso, seria o meu fornecedor? Uma empresa que se enquadre nessa classificação para poder fazer o fornecimento, a instalação e o treinamento. Talvez uma empresa, talvez duas, talvez um consórcio de empresa para poder me entregar isso. Não importa. Mas o que eu quero é aquele kit da forma como eu especifiquei ele. Eu quero as placas solares, todos os equipamentos que fazem com que ela funcione. Eu quero o cabeamento, os fios para poder fazer a interligação entre os ambientes, para que tenha interruptores e etc. Talvez ali uma bateria para ter um funcionamento noturno e etc. Então, por exemplo, eu poderia usar um outro exemplo. Digamos que aqui eu vá fazer a captação de um castramóvel, uma unidade móvel de esterilização e educação em saúde animal. Os recursos serão destinados para castração e atenção veterinária. Então, eu quero adquirir um castramóvel. Um castramóvel, talvez eu não encontre um castramóvel já pronto, na loja, exposto. Eu vou ter que achar um fornecedor que vai adquirir um veículo e fazer a adaptação dele. Seja um avan, um micrônomo, etc. Um caminhão fazer uma adaptação para aquele veículo se tornar um castramóvel. O meu castramóvel, eu posso adquirir ele conforme as minhas explicações para que ele seja adquirido um veículo apenas para transporte ou um veículo para transporte e alguns cuidados clínicos dentro dele. Então, eu preciso de alguns equipamentos dentro dele. E tudo isso vai estar especificado. E a empresa que vai me fornecer talvez não seja nem com toda certeza a empresa que é fabricante do veículo porque o veículo vai ter que ser comprado e adaptado. Então, é uma empresa que vai adquirir esse veículo e adaptá-lo para poder fornecer a entidade, seja pública ou privada. Neste caso aqui, o castramóvel, por exemplo, ele pode ser adquirido tanto por um ente público quanto por uma ONG. Uma prefeitura, uma secretaria municipal ou um governo do estado ou uma secretaria estadual ou uma ONG que trabalha com animais. Ela pode adquirir o castramóvel. Então, o que eu precisaria nesse caso, por exemplo, do castramóvel? Como é que eu montaria esse termo de referência? O que ele teria que ter? Eu teria que demonstrar ali a real necessidade de se ter um castramóvel. O controle populacional dos cães e gatos através de dados, estatísticas, talvez de pesquisas. Eu teria que apresentar ali que aquilo realmente é importante. A superpopulação dos animais errantes, a superpopulação de animais que sofreram abandonos, maus tratos, que precisam de cuidados de atenção veterinária e etc. Eu tenho que demonstrar essa importância. Eu tenho que demonstrar que o castramóvel, que eu vou utilizá-lo conforme rege as regras do programa e a ação orçamentária. No caso do castramóvel, ele é um programa, é uma ação orçamentária dentro do Ministério do Meio Ambiente e lá tem as regras desse programa. Então, o captador de recursos, ele entende disso e na hora de elaborar o termo de referência, ele vai ter que demonstrar lá no texto que realmente esse pedido está sendo feito para que essa entidade, seja pública ou privada, ela dê um destino a esse castramóvel conforme as exigências, conforme as diretrizes e normas e normativas dos programas e ações orçamentárias desta pasta do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. eu tenho que apresentar as especificações, então se ele é só transporte, o que vai ter dentro dele? Quais são os equipamentos que tem dentro dele, se for apenas para transporte? Se ele é transporte e alguns cuidados clínicos, que tipo de equipamento são esses? Os resíduos que lá vão ser gerados, como é que eu vou dar a destinação para esses resíduos? Onde que eu vou destinar esses resíduos? Qual é a minha equipe que vai estar trabalhando com esse castramóvel? Quem é o motorista? Vai ter um veterinário? Vai ter um técnico de veterinária? Quem é a equipe que compõe isso aí? Vai ter um auxiliar, um ajudante? Quanto tempo eles vão estar trabalhando nisso aí? Em que locais eles vão trabalhar? Eles vão atender famílias de baixa renda? Eles vão atender a zona rural ou a zona urbana? Eles vão atender em locais fixos ou eles vão atender de forma itinerante? Então, tudo isso eu tenho que colocar no meu termo de referência para que eu possa adquirir, por exemplo, nesse caso aqui, um castramóvel. Eu tenho que dizer quem são as pessoas que vão ser atendidas, óbvio que pessoas no mínimo de baixa renda, que não podem pagar por esse serviço. Fora isso, eu tenho que atender também as regiões onde há uma superpopulação de animais em situação de rua, sujeitos à vulnerabilidade. Eu posso também fazer o tratamento clínico deles, como também eu posso fazer o transporte. Não é uma carrocinha. eu estou querendo aqui realizar um trabalho de castração e um trabalho de atenção veterinária. Para algumas, por exemplo, a aplicação de alguns, algumas medicações, por exemplo, como vacinas, para tentar fazer o contingenciamento de algumas pragas, algumas doenças. tudo isso tem que estar no meu termo de referência. Qual é a vigência desse meu trabalho? Tá bom, eu vou adquirir meu castra móvel e eu vou trabalhar com ele durante quanto tempo? Quantos dias da semana? Qual o horário? É a vigência que vai durar tudo isso. O recurso não vem para custear. Esse recurso não é para pagar os funcionários, a equipe que vai estar ali trabalhando. Esse recurso é apenas, o que eu estou tratando aqui nesse vídeo, é apenas para adquirir o equipamento. é uma captação para equipamento, na categoria equipamento, que é onde se enquadra o castra móvel. Mas eu tenho que dizer e detalhar tudo. Quanto tempo esse castra móvel vai estar funcionando, se eu tenho condições de dar manutenção a ele, se eu tenho, por exemplo, uma garagem municipal, todo equipamento que eu vá adquirir, maquinária, etc., eu tenho que demonstrar que eu consigo fazer a guarda desse equipamento. Que essa, por exemplo, que eu tenho uma garagem municipal, que eu tenho um local adequado para fazer a guarda do equipamento, que ele vai estar protegido, sol, de sol e chuva, com segurança, que eu consiga, eu também tenho que demonstrar que eu tenho plenas condições, que eu tenho qualificação técnica para operá-lo e que também que eu tenho plenas condições de dar manutenção nele. porque o equipamento a partir do determinado momento ele tem uma depreciação e eu preciso dar manutenção a ele. Eu vou ter que comprar um pneu novo, eu vou ter que fazer uma manutenção no veículo mesmo, de motor e etc. Por isso a importância de ter uma concessionária na minha região seria importante para que na hora do momento da manutenção quebrou uma peça, eu tenha como fazer a substituição rápida e o meu serviço não fique paralisado. Então tudo isso eu tenho que prever no meu termo de referência. No caso aqui, um termo de referência para a Casta Móvel. Talvez eu já tenha uma política ali, eu já fiz um planejamento, um plano municipal de meio ambiente onde nesse plano eu me reuni com a sociedade civil, com várias pessoas, com várias classes da sociedade civil e lá ficou estipulado, ficou esclarecido na ata de reunião, ficou claro que seria necessário um Casta Móvel. Então eu apresento esse documento que é um documento a mais fortalecendo o meu pedido, demonstrando que houve um planejamento. são uma série de informações que eu preciso sempre estar provando que aquele bem, aquele veículo, aquele equipamento que eu estou adquirindo, ele vai ter uma boa condução, ele vai ter uma boa manutenção, ele vai estar bem guardado, ele tem uma finalidade bem definida, que é de interesse público, que é para atender a um determinado problema, a uma determinada faixa da população, por quanto tempo eu vou utilizá-lo, quais serão minhas rotas, o que que isso traz de real importância no meu município, por exemplo, o que que seria importante ter um Casta Móvel, quais são os interesses recíprocos nisso, interesses entre o programa do Ministério, o planejamento, o plano municipal de meio ambiente, vamos dizer que seja isso, quais são os interesses, qual é o meu público-alvo, qual é o problema que eu vou resolver com isso, é uma superpopulação de animais, então eu tenho que fazer castração, são problemas que realmente precisam, necessitam de uma atenção veterinária, são serviços clínicos veterinários, eu tenho que descrever isso aí, o que que eu espero disso, quais são os resultados esperados, se é uma superpopulação, eu espero em X tempo que comece a haver uma redução disso aí, através de índices, eu vou ter que aferir isso aí, qual é a relação dessa minha proposta com os objetivos e as diretrizes do programa, como eu já falei, qual é o meu objeto, o objeto é muito importante, quando vamos fazer uma captação de um equipamento, nós temos que pensar muito no objeto, por exemplo, digamos que eu vou fazer uma captação de um picape, então eu vou colocar lá a aquisição de picape, e se tiver algum problema, e se eu colocar lá a aquisição de picape 4x4 no objeto, e na hora de adquirir eu não consiga mais acontecer alguma coisa e tem que ser uma 4x2, o objeto não se altera, então na hora de elaborar um projeto tem que ter um objeto, quando vamos pensar em captar um recurso, temos que pensar muito no objeto, porque o objeto tem que ficar de uma forma que ele não me prejudique mais na frente, então neste caso aqui do equipamento de castração, a unidade móvel de castração, seria o objeto, um objeto, por exemplo, passível de aprovação, uma unidade móvel de castração, mas também eu poderia fazer o objeto de outra forma aqui neste caso, eu poderia detalhar e descrevê-lo de outra maneira, que teria a mesma finalidade do que uma unidade móvel de castração, por exemplo, eu poderia colocar que seria estruturação da minha rede de saúde animal, estruturação da minha rede de meio ambiente, estruturação de serviços de meio ambiente, eu poderia mudar esse objeto, deixar ele o mais amplo possível, para que não fique tão definida sua finalidade, para que não me cause problema lá na frente, mais à frente, caso aconteça alguma coisa. Então, como eu já falei, a necessidade de cotação, de especificação, demonstrar a real necessidade do meu pedido, o que realmente, de fato, por que isso é necessário, e aí eu tenho que, esse documento, tudo isso tem que ser apresentado no meu termo de referência e no meu plano de sustentabilidade. Tem ministérios que eles abrem a sessão para não apresentação do plano de sustentabilidade, mas o termo de referência eu vou ter sempre que apresentá-lo. Então, o meu termo, eu tenho que colocar o que no meu termo? O objeto, uma boa justificativa, objetivos, beneficiários, a localização, onde vai acontecer, por exemplo, esse projeto, onde fica a garagem municipal, quem é a minha equipe que vai trabalhar comigo, se eu tenho parceiros, por exemplo, eu fiz uma parceria com o próprio Ministério do Meio Ambiente, eu fiz uma parceria com o Governo Estadual, eu fiz uma parceria com a entidade privada sem publicativos, com a ONG, eu tenho que detalhar o meu bem, fazer a especificação dele, colocar os valores que foram cotados de cada cotação, cotação 1, cotação 2, cotação 3, quem foram as empresas que cotaram isso, com o nome CNPJ delas, com as cotações e anexos, então eu tenho que montar um termo de referência com tudo isso, explicando, com todo esse embasamento, fortalecendo o meu pedido, mostrando a minha estratégia de ação, a minha metodologia, como isso vai ser executado, vai ser uma licitação na modalidade tal, qual é o prazo de execução do projeto do Castremóvel, porque eu vou adquirir o bem para executar um projeto, como que eu vou executar esse projeto, os profissionais vão ser pagos com que valor, como que eu vou pagar esses profissionais, como que eu vou pagar esse motorista, esse veterinário, por exemplo, no caso do Castremóvel, quem é que gerencia esse projeto, quem é o responsável da prefeitura pela elaboração desse termo de referência, eu tenho que identificar, de onde que vem esses recursos, a origem deles é, do concedente do ministério, valor tal, quanta partida tem, valor tal, e o recurso é uma emenda individual, é uma emenda de bancada, é uma emenda de comissão, é uma emenda de relatoria, é uma extra emenda, foi um edital de chamamento público, está dentro de uma lei de incentivo, eu tenho que fazer essa identificação, e aí eu concluo o meu termo de referência, e aí eu tenho que apresentar o meu plano de sustentabilidade, qual é a importância do meu plano de sustentabilidade, o que que o meu plano de sustentabilidade, que é bem semelhante é um termo de referência, o que que ele tem que apresentar, o que que ele tem que expor, ele tem que, ele tem que apresentar, ele tem que apresentar certos critérios e práticas, como por exemplo, o baixo impacto sobre os recursos naturais, a preferência por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local, então eu tenho que apresentar que há um baixo impacto, ou seja, o casta móvel ele não vai causar um impacto na minha, no caso, na minha fauna, que eu estou utilizando ali de um casta móvel, mas se possível fosse, no caso, essa parte aqui de preferência para materiais e tecnologia de matérias-primas de origem local, não se enquadra muito no casta móvel, mas isso aqui se enquadraria em outros tipos de equipamentos, que eu poderia dizer que eles teriam, estariam sendo atendidos com essa questão da origem local, por exemplo, um móvel, móveis, eu quero adquirir mobiliário, mobiliários feitos pela marcenaria aqui da minha região, móveis coloniais, móveis que são aqui da minha cultura, que fazem parte da minha cultura, da minha região, então eu consigo dizer que é por causa disso que eu quero adquirir esses móveis. A maior eficiência na utilização de recursos naturais, como água e energia, maior geração de empregos, então o termo de sustentabilidade, ele tem que provar que esse meu empreendimento, ele é sustentável, eu tenho que comprovar isso aí, que ele é sustentável de fato, o uso de inovações, eu tenho que, por exemplo, a origem sustentável dos recursos naturais, se forem bens ou serviços e obras, a utilização de produtos florestais e madeireiros, então dependendo do caso, eu tenho que demonstrar através do meu termo de sustentabilidade, por isso que ele não é exigido para todos os casos, conforme o encontro na portaria 424, porque há uma exceção, ele pode, o ministério pode não exigi-lo, porque depende de cada caso, então o documento que realmente vai ser exigido em todos os casos é o termo de referência, ele é exigido, as cotações são exigidas, as especificações tem que ser também colocadas, as certidões, as declarações variam muito, de cada ente, de cada tipo de modalidade de captação, o termo de sustentabilidade vai variar, porque vai ser de acordo com o bem que você vai adquirir, pode ser que ele exija isso ou não, então o que é interessante desse vídeo, em resumo, para finalizarmos, é que no momento que eu vou captar um recurso destinado ao equipamento, eu tenho que me ater com foco ao objeto, à especificação dele, com relação ao valor, sabendo da demora que há para que aquele recurso venha a ser executado de fato, uma captação ela demora de um ano a dois anos por recurso, desde o início até o recurso estar em conta, então é de um ano a dois anos praticamente, então eu tenho que pensar em tudo isso, e também eu tenho que elaborar um bom termo de referência com um bem enfático descrevendo minuciosamente o porquê da necessidade de se adquirir aquele bem, isso é muito importante. E se você for com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, responde nos comentários. Se você se identificou com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!